Fala Tricolada! Tranquilinho, vídeo novo aqui no canal, seja muito bem-vindos ao canal da família Tricolor com vídeos diários, sempre falando do nosso querido Fluminense. Então vamos para a notícia, vamos para a informação, coisa importante, notícia do Fluminense se encontra aqui sempre no canal Tricolada, você fica sempre bem informado. O Doge, o Fluminense está correndo para renovar o contrato com o Doge, segundo o jornalista Flávio Amêndola do Fox Sport, a renovação pode se resolver por esses dias, o Fluminense pode ter uma posição, pode ter a resposta dos empresários do Doge, se é sim ou não, ou tocar o barco para frente, caso seja não, procurar um outro volante, vai ser decidido por esses dias. Mas só que o Flávio Amêndola trouxe uma informação que deixa a gente preocupado com essa renovação, o Doge recebeu sondagens do futebol árabe, a gente sabe que quando chega o dinheiro do árabe, do sheik, a coisa começa a ficar preocupante, o Fluminense fez uma oferta para o Doge, o Doge fez uma contra-oferta, falou que quer um aumento, o Fluminense ainda não chegou o que o Doge quer, e está nesse impasse aí, por isso que a resposta atrasou. O Fluminense já renovou até com o Lucas Claro, mas com o Doge ainda está estacionado, e para piorar, segundo o Flávio Amêndola, o mundo árabe fez uma sondagem pelo Doge, e todo mundo sabe que o Doge já pode assinar até um pré-contrato, então a preocupação é bem grande no Fluminense com relação a essa renovação de contrato, principalmente a falta que o Doge faz ao meio de campo do Fluminense, que deixa a gente com o cabelo em pé, caso ele tenha que sair, mas vamos manter a nossa calma, que nós temos o Calegari, que sabe jogar de volante, temos o André, que estreou muito bem na equipe profissional, temos o Martinelli, que ainda não jogou, que a gente sabe que tem muita qualidade, então se vier a farpela aí do mundo árabe com dor de ele se encantar pelo sheik árabe, o que a gente pode fazer, o Fluminense é maior do que qualquer jogador, então vamos para outra informação, lembra do zagueiro Marlon, o zagueiro Marlon que o Fluminense vendeu para o Barcelona, ele estava lá no Sassuolo da Itália, ele vai se transferir, vai para o Fulham da Inglaterra, e nisso o Fluminense vai receber uma farpela, uma porcentagenzinha, o Fulham vai pagar 15 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais ao clube italiano, a informação é do Fabrizio Romano da Sky Sport, olha só que interessante, o Fluminense como clube formador terá direito a 3,5% dos 15 milhões de euros desta transferência, o Fluminense vai receber cerca de 3 milhões e 300 mil reais, mais, então o que é praticamente uma folha de pagamento do elenco atual, olha que legal, o Fluminense com dificuldade de arrumar patrocinador, máster, então fica vivendo dessas vendas aí, dessas transferências de ex-jogadores, por isso que é importante ter um patrocinador, o Fluminense que está vivendo também de permutas, é interessante o Fluminense arrumar um patrocinador, porque você vai ficar vivendo disso aí, o jogador se transfere de um clube para o outro, de um país para o outro, o Fluminense fica pegando esses 3%, 5%, porque é clube formador e o que o Fluminense mais sabe fazer é vender jogador, tem um monte de jogador do Fluminense espalhado pelo mundo aí, o Fluminense vai pegando esse dinheiro, então mais esse dinheiro que entra no cofre do clube, graças a essa transferência do zagueiro humano. E vamos falar de uma coisa muito chata que é saúde, o Ministério da Saúde autoriza a presença de 30% do público no Maracanã, todo mundo sabe que o Flamengo está nesse movimento, a Federação do Rio de Janeiro, prefeito, aqui no Rio de Janeiro está tudo liberado, o pessoal ir para o bar dos esportes lá na entrada do Maracanã, aquela muvuca, 30% da presença do público, que dá o que? 20 mil torcedores no Maracanã, não sei como eles vão distribuir essa rapaziada no Maracanã, e o Ministério da Saúde autorizou a presença desse público nos estádios. A medida aprovada pelo ministro Eduardo Pazuello, exige que cada município ou estado adote uma política sanitária e um protocolo de saúde para receber os torcedores. E adivinha qual vai ser o primeiro jogo com presença de público? Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4 de outubro. É aí, Minas já falou que não vai autorizar a presença de público, São Paulo também está indo pelo mesmo caminho, aí vai ter um problema econômico aí com os clubes, no caso o Flamengo se beneficiando com venda de ingressos, porque o Flamengo está desesperado atrás de dinheiro, a coisa não está indo bem lá não. Então eles querem público, querem botar 20 mil de torcedores na arquibancada, querem vender ingresso, outros estados não vão poder, porque tem mais responsabilidade do que o nosso, e está instaurada aí a preocupação e a insegurança até jurídica, porque muitos clubes vão brigar na justiça para os seus direitos. Então mais do que certo, e principalmente a população que vai se expor a um jogo de futebol, ficar amontoado, quem vai garantir que os torcedores vão ficar separados, não vai ter aglomeração, um negócio de torcida organizada, vocês sabem muito bem como funciona o Maracanã. Então vamos ver como essas coisas vão se desenrolar, é muita coisa vai acontecer até o dia 4 de outubro e vamos ver como essas coisas vão se desenrolar nos outros estados, e se os outros clubes, o Corinthians já se posicionou contra, falou até que vai abandonar o campeonato, vamos ver que cada clube vai se posicionar com relação a isto, e cada federação. Pelo visto, o Ministério da Saúde já autorizou a presença de 30% do público nos estados. Lembra daquele time de aspirantes criado pelo Anjone? O elenco do Fluminense é inchado porque tem um time de aspirantes, então vai ter o Brasileirão dos aspirantes. Então já tem a equipe Sub-20 que passa até na Sport TV, o Brasileirão Sub-20, muito interessante a gente acompanhar a garotada para a Sport TV, também muito interessante o canal Flu TV Passar os Jogos, Passar os Jogos da Garotada, é muito interessante isso, para a gente assistir os jogos pelo YouTube. A CBF divulgou na tarde de hoje a tabela do Brasileirão de aspirantes. O Flu estreia dia 18 de outubro contra o Havaí. Ah, e você? Quer saber como é que está a equipe de aspirantes? Sub-23 do Fluminense, estreia dia 18 de outubro contra o Havaí, fora de casa. Vai jogar lá no estádio do Havaí, dia 18 de outubro. Então o Anjone vai botar a sua trupe aí para jogar e a gente vai acompanhar aqui também. E outra informação, o Fluminense vai emprestar o atacante Patrick Carvalho para o Clube do Remo. Vai ser emprestado, ele estava emprestado até julho, ele voltou para o Fluminense em julho. Ele estava emprestado lá no Mundo Árabe, com o Clube Árabe e retornou. E estava treinando por esses dias no Sub-23. Agora ele será emprestado para o Clube do Remo, onde ele vai desenvolver o seu futebol e vamos aguardar. Não sabemos se esse empréstimo com valor estipulado para compra por parte do Remo ou só para ganhar experiência e retornar ao Fluminense. E para a gente concluir, a CBF, a pedido do Fluminense, trocou o local da partida contra o Coritiba. Esse jogo contra o Coritiba, o Fluminense vai estrear o uniforme número 3. Aquele verde e laranja. Aquele lindíssimo terceiro uniforme do Fluminense vai fazer a sua estreia contra o Coritiba. O jogo não vai ser no Maracanã, vai ser no Engenhão. Porque plantaram recentemente a grama no Maracanã e a grama está com dificuldade para crescer. Principalmente por causa das chuvas aqui no Rio de Janeiro. Aí o Fluminense priorizou preservar o gramado. Por mais essa partida, o Fluminense transferiu o seu jogo para o Engenhão e pediu para a CBF. E a CBF autorizou. Então Fluminense e Curitiba no Engenhão. E também estreia do nosso terceiro uniforme. Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe aquele like maneiríssimo no nosso canal. Compartilha com os amigos. Se inscreva nesse canal que não paga nada. Vá lá e inscrever-se. Clica lá. De graça você passa a fazer parte aqui da família Tricola. Conto sempre com vocês. Um beijão no coração. Que Deus abençoe a todos. Fui! Conto sempre com os amigos. 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 Obrigado.